Tudo isto continua sempre a afetar a Madeira, felizmente, felizmente, neste momento, a TAP começa já a ser uma companhia sem grande importância para o turismo da Madeira, porque neste momento nós temos, felizmente, aqui na Madeira, mais de 34 companhias a operar, com 90 rotas, entre elas, algumas delas que têm grande importância no turismo internacional. A TAP tem aqui um papel, e continua a ter um papel muito importante, no nosso mercado nacional. E, obviamente, isso afeta, sobretudo nesta altura do ano, quer os residentes, quer o turismo nacional para a Madeira. E continuamos a trabalhar no sentido de consolidar toda aquela zona da falésia, agora, mais a oeste. Toda a zona leste foi toda consolidada, foram investimentos substanciais do governo, mas é uma obra que nós vamos ter que fazer e vamos ter que financiá-la, que são obras muito caras. Nós, neste momento, estamos a aguardar e, depois, consoante as verbas disponíveis, vamos ver se conseguimos enquadrar passos dessa obra e, sobretudo, algumas obras destas estão a ter reto de consolidação de escarpas no próximo quadro comitário de apoio. A parte do investimento público que nós temos já no terreno, o campo de golfo é importantíssimo, na ponta do parque, como se sabe, é um investimento que está em andamento. Temos as condições de segurança entre o Estreito da Caleta e o Jardim do Moro e o Polo do Moro, que também já está pronto, importantíssimo para aquelas duas freguesias, mas também importante para quem visita o Conselho da Caleta, mas há também, efetivamente, o investimento que é preciso e é necessário, que é a contenção da escarpa da Vila da Caleta.